Bem-vindos todos que nos acompanham aqui no canal da USP Filarmônica. Eu sou o maestro Rubens Russomano Ricciardi, professor responsável pelo curso de Harmonia e Contraponto aqui pelo Departamento de Música da USP em Ribeirão Preto. Essa é a nossa aula 5A, que trata da série harmônica e de algumas questões também do sistema tonal e do acorde perfeito. Bom, inicialmente nós temos que ter em mente, eu digo nós todos que somos músicos, a sequência da série harmônica. Então vejam que eu anotei aqui os números de cada nota. Então é importante, toda vez que for necessário confeccionar uma série harmônica a partir de uma fundamental, que a gente possa estar trabalhando sempre assim, com os números, com as notas, e diferenciando também as notas brancas dessas poucas notas pretas que ocorrem também na série harmônica. Essa memorização, essa, digamos, a condição de decorar a série é interessante, porque a gente sempre fica com uma referência bastante precisa dela, principalmente para efetuar as suas transposições. Lembremos-nos de que vários instrumentos utilizam a série harmônica sistematicamente, não só os instrumentos de sopro, como também os instrumentos de corda, né? Então, aqui nós estamos dando uma configuração da série a partir da fundamental dó. Então nós temos aqui o primeiro harmônico, dó, né? O segundo, dó de novo. Lembremos-nos que 1, 2, 4, 8, 16, 32 são todos de apasão, é sempre a tônica, né? Então, 1, 2, aí o terceiro vai ser uma quinta, né? E o quarto, mais uma vez, vai ser o diapasão. Então, logo de cara, nós temos os quatro primeiros harmônicos, né? Trabalhando com aquela noção dos sons fundamentais, lembrando, inclusive, relação do Pitágoras, né? Aqui nós temos uma quinta e aqui temos uma quarta, né? Praticamente retoma o fragmento de Filolau. O quinto harmônico é que é uma surpresa, é a terça maior. Então, já está vibrando o acorde perfeito, né? Sexto harmônico é a quinta de novo, né? Agora, o sétimo harmônico... Está vendo? Esse sétimo harmônico que eu estou frisando aqui, ele é escrito com nota preta, porque é uma nota de afinação imprecisa. Eu estou tocando aqui no piano temperado, mas a série harmônica não tem esse temperamento, ela tem dos sons naturais. Então, vamos continuar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Depois, a oitava, mais uma vez, é o diapasão, né? Nessa oitava acima. Aí, depois, nós temos uma sequência diatônica. Oito, nove, dez, para chegar na terça, aqui em cima, né? E aí, ocorre um dado muito curioso. O décimo primeiro harmônico é um Fá sustenido. Está vendo? Esse é o décimo primeiro harmônico, o Fá sustenido. Olha que interessante. O primeiro harmônico, se nós pensarmos em dó maior, que aparece um acidente, é o si bemol, que está aqui. E nas armaduras de clave, quando a gente pensa nas diversas armaduras, diversas tonalidades que usam o bemol na armadura, o primeiro bemol que aparece justamente é o si bemol, né? Na tonalidade Fá maior. Então, você vai ter já um si bemol. E olha que curioso, o primeiro acidente que aparece entre os sustenidos na série harmônica é o Fá sustenido, se tivermos como referência a fundamental dó, que é o primeiro acidente que aparece entre as armaduras de clave com os sustenidos, que, no caso, é o Sol maior. Então, nós temos já um caminho pela série harmônica que nos leva à tonalidade. É muito interessante que a própria natureza já sugere a sétima menor, né? E é sensível da dominante da dominante, né? Quer dizer, aqui é a sétima menor, que é um acorde que pressupõe uma função de dominante. E aqui o Fá sustenido, que é a sensível de Sol, a sensível da dominante de Dó, né? Então, eu já estou trabalhando com as relações da tonalidade. Elas já estão sugeridas, por assim dizer, na série harmônica. Então, fica... E aí, no décimo segundo, o Sol, que é a quinta, mais uma vez. Aí acontece, a partir do décimo segundo, uma tendência ao cromatismo. Décimo segundo, décimo terceiro, e o décimo quarto nada mais é do que a sétima, o oitava acima. Olha que interessante, a sétima está aqui e o décimo quarto está aqui, a matemática pura. Eles formam uma oitava, né? E aí, uma nota nova, o Si natural, né? Para chegar no décimo sexto harmônico, que está aqui, que é, mais uma vez, a tônica. Então, em cima fica décimo primeiro, décimo segundo, décimo terceiro, décimo quarto, décimo quinto, e décimo sexto. E aí, por diante, fica cromático, né? É muito difícil a gente trabalhar com harmônicos tão altos assim, números tão altos depois. Existem alguns livros que consideram, por exemplo, a nota lá, já, o décimo terceiro, como sendo nota preta de afinação difícil. E outros tiram esse Si natural como nota preta. Então, eu estou colocando aqui uma referência que aparece em vários atlas da música, mas existem fontes que indicam o lá, por exemplo, como preto. Mas vamos adotar esse princípio aqui, porque, de uma certa forma, está numa literatura segura. Então, nós temos, do primeiro ao décimo sexto harmônico, a seguinte sequência. E aí vai para o agudo cromático, tá certo? Então, essa série harmônica, ela tem que ser assimilada por todos que fazem um curso de harmonia e que vão exercer a profissão de músico. Todo aluno deverá ser capaz de confeccionar a série harmônica em suas doze disposições, incluindo as enarmonias, portanto, podendo transportar para todas as possibilidades de nota fundamental, pelo menos do primeiro ao sexto harmônico. Quando a gente efetua uma transposição da série, nós não colocamos a armadura de clave. Os acidentes são colocados em cada nota. Tal como eu coloquei aqui em dó, a gente coloca o acidente na sétima, o acidente aqui no faço tímido, diferenciando da tonalidade, e as outras demais notas, a gente coloca o acidente também não tendo armadura de clave, tá certo? Então, essa sequência é importante que seja memorizada e que cada um em casa possa fazer exercícios de transposição da série. Apartada de questões culturais, a música pertencia, na Idade Média, ao quadrivium, que ao lado das demais ciências matemáticas, as chamadas artes liberais, compunham justamente todos esses conhecimentos que a gente inclui, além da música, a aritmética, a astronomia e a geometria. Por conta da série harmônica, os fundamentos das alturas sonoras remontam a poieses da physis. Lembram que eu já falei na aula passada, é a criação da natureza. Tudo o que é feito pela natureza é a poieses da physis. Temos que diferenciar aquilo que é elaborado e inventado pelo ser humano, que é o poieses do logos humano, o logos poético inventivo que o ser humano tem de também inventar, mas aí são linguagens humanas, são obras humanas que devem ser diferenciadas daquilo que é da natureza, a poieses da physis. Então, nesse sentido, a série harmônica, ela não é uma invenção humana, ela está presente na natureza. Então, trata-se, portanto, de um princípio universal com o qual devemos homologar, ter o mesmo logos. Lembre-se que entre os logos humanos eu elenquei também a homologia em relação a physis, a homologia da natureza, estar de acordo com a natureza, ter o mesmo logos, pensar e concordar com a natureza. Então, quando nós ouvimos a série harmônica nos corpos sonoros naturais, a gente está justamente aprendendo com a natureza. Nós estamos homologando. É o logos que a gente usa para as ciências da natureza. Não obstante as questões do temperamento, porque, veja só, eu estou, por exemplo, quando eu dou o exercício da série harmônica, eu estou colocando, nesse caso, um temperamento, porque eu estou tocando aqui no teclado para ilustrar a aula. Mas, na natureza, a afinação não é temperada. Não obstante esse não temperamento da natureza, aqui ou na galáxia mais longínqua, a oitava, ou de apasão, será sempre reiterada numa sequência determinada, representada pelos números 1, 2, 4, 8, 16 da série harmônica. Então, com isso, a gente, de uma certa forma, até justifica por que a música, junto com a aritmética, astronomia, geometria, estava entre as artes liberais do quadrível, porque existem fundamentos que são da música e que também são da natureza. Tal como ocorre em outras leis da natureza, por exemplo, a impossibilidade de superar a velocidade da luz ou de voltarmos no tempo ao passado, a série harmônica será sempre ascendente, jamais descendente, e com a mesma sequência. Então, já houve até pesquisas para tentar verificar se a série harmônica vai do agudo para o grave. E não ocorre isso jamais na natureza. Os corpos sonoros da natureza sempre vibram da nota mais grave para a nota mais aguda na sequência da série harmônica. Então, a gente entende que são leis da natureza, tais como a impossibilidade de voltar ao tempo, bem como a superação da velocidade da luz. São leis que a natureza já nos reserva, que a gente apenas tem que descobrir, procurar entender, e que não tem nada a ver com a poética humana. E a série harmônica tem essa característica interessante, sempre a mesma sequência e sempre ascendentemente, da nota mais grave para a nota mais aguda. O acorde perfeito é a síntese natural da vibração dos corpos sonoros. Toda a natureza, que nós chamamos de fuses, vibra o acorde perfeito por meio da série harmônica. Logo, a tríade do acorde perfeito maior vem... Desculpa. Logo após a tríade do acorde perfeito maior vem a sétima menor. Então, veja só. Nós ouvimos da série harmônica, né? Esse é a sequência. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí o sétimo... Olha que interessante. Né? O sétimo harmônico já é um acorde de dominante com o sétima, né? Então, quer dizer, uma função de tensão típica do sistema tonal já está dado na natureza. Os acordes perfeitos são formados por três notas. A fundamental com a primeira justa, a terça maior ou menor, que caracteriza o modo, né? Se é maior ou menor, e a quinta justa. Então, o acorde perfeito maior é a integração de uma quinta justa e de duas terças. A inferior maior e a superior menor. Já o modo menor surge como elemento de contraste no sistema tonal que deriva do maior. Ou seja, aí teríamos uma quinta justa e duas terças. Porém, a superior que é a maior e a inferior é a menor. Vamos aos exemplos aqui na solfa para ficar mais claro. Então, o acorde perfeito maior, vejam só aqui, ó. Eu tenho um acorde perfeito maior em Dó maior, né? Então, como que é formado? Nós temos aqui, ó, presta atenção, Dó Mi, que é uma terça maior, tá vendo? Uma terça maior e em cima a terça menor, né? E junto nós temos também uma quinta justa, tá vendo? A quinta justa e aí junto forma o acorde perfeito, ó, né? Terça maior, terça menor, quinta justa, tudo junto. Essa é a estrutura do acorde perfeito, é uma tríade, são três notas. e nós temos também como dado contrastante o modo menor, aqui no caso nós vamos representar com a função de Lá menor, o acorde de Lá menor. Vejam só, acorde perfeito menor, então fica, tá vendo? Aqui, ó, acorde perfeito menor, Lá do Mi. E a gente inverte, se aqui no caso Dó maior, a terça era maior, a de baixo, agora a terça de baixo vai ser menor e a de cima que vai ser maior, então fica uma terça menor, uma terça maior, a mesma quinta justa como estrutura e aí tocadas juntas. Então fica o acorde perfeito menor. O sistema tonal, ele tem essa dupla possibilidade sempre, o acorde perfeito maior e o acorde perfeito menor, tá certo? Existe uma analogia, de uma certa forma, com o tipo do canto que se estabeleceu na Idade Média, né, que você pensa na questão do cantos duros e do cantos moles, né? Inclusive, a nota Si bemol, ela vem da ideia de um B mole, né? Por exemplo, se você tem aqui, ó, por exemplo, o acorde de Sol menor, né? O Si bemol tem a ideia desse B mole, ou seja, é um som mais mole, né? E aí você tem o Si natural, tá vendo? É a ideia, inclusive, que se estabeleceu depois com o B quadro. Então, o sistema, por exemplo, tonal, ele é, nas línguas alemães, quer dizer, nos países, né, na Suíça, na Áustria, na Alemanha, eles chamam de duro e mole, até hoje, derivado do latim. Então, por exemplo, eles falam lá D mole, né, que seria Ré menor, D dua, que seria Ré maior. Eles usam ainda essa terminologia antiga do cantos duros e cantos moles pra designar o acorde perfeito maior e o acorde perfeito menor. E as tonalidades contemplam essa dupla hipótese, ou são dentro do sistema tonal funcional, né, ou tem uma função em maior ou tem uma função em menor, tá bom? Então, todas as doze notas podem, elas podem ser compostas, né, quer dizer, obras compostas nas doze tonalidades, tanto no modo maior enquanto tônica, como no modo menor também enquanto tônica, tá bom? O sistema tonal funcional e o acorde perfeito. Vamos definir, né, primeiro numa perspectiva histórica e depois uma definição pra gente precisar como reconhecer o sistema tonal. O sistema tonal funcional é uma das maiores invenções humanas, talvez o sistema humano mais influente em todos os tempos. Na arte da música prevaleceu desde a segunda metade do século XV com o Renascimento até o Romantismo tardio no século XX. Portanto, é um sistema que serviu às mais diversas escolas de composição, estilos e linguagens, né, Renascimento, na época do baixo contínuo, o estilo clássico de Heide, Mozart, Beethoven, depois toda a geração romântica se vale do sistema tonal e mesmo os epígonos românticos dentro do século XX, já adentrando o século XX, ainda mantiveram o sistema tonal. Então, funcionou pra muitos países, muitos compositores, muitas épocas e muitos estilos. Por isso que a gente pode considerar um grande sistema muito bem sucedido, né. Nós vamos depois trabalhar no final do nosso curso, lá por volta da partida 30ª aula, também os sistemas que são pós-tonais, né, vamos também fazer uma revisão dos sistemas pré-tonais e os outros que não são tonais, mas vocês vão poder observar que a tonalidade realmente tem uma importância muito grande, uma importância monumental na história da música como um todo. E agora, inclusive, vocês podem observar quando eu faço uma definição minha, eu ponho minha sigla aqui, né, as letras do meu nome, RRR, porque muitas vezes eu cito algum autor consagrado, né, e eu coloco sempre a referência. E às vezes a teoria é nossa, é uma proposta nossa que a gente não encontra na literatura. Então, eu procurei, de uma maneira muito simples, definir o que é o sistema tonal funcional. E aí, para defini-lo, eu tive que articulá-lo com o acorde perfeito. Então, a nossa proposta, a nossa hipótese de trabalho é a seguinte, O sistema tonal funcional tem por princípio o acorde perfeito, maior ou menor, reconhecido verticalmente em sua função de resolução enquanto tônica, articulado com as funções de tensão da subdominante e da dominante e seus derivados, né? Então, para a gente reconhecer se uma composição ela é tonal, nós temos que ver que se ela segue o princípio de uma tônica, essa tônica ela é representada por um acorde perfeito maior ou menor e todo o ambiente da tensão é articulado pelas funções subdominante e dominante e derivados que tem seus relativos antirelativos e seus subdominantes e dominantes individuais que nós vamos ver daqui a pouco no nosso curso. Mas então, o que interessa é o reconhecimento do acorde perfeito maior ou menor como função de repouso. Inclusive, o contraste, vocês se lembram quando a gente trabalhou rapidamente, inclusive nós vamos voltar a trabalhar nisso com mais calma com os sistemas pré-tonais em especial da Ars Nova do século XIII desculpa, do século XIV do chamado Trecento, você tinha até a cadência Landino, vocês se lembram, eu até citei que a dissonância era uma terça e a resolução era na quinta vazia. Está vendo? Ré, Lá, Ré. É uma quinta vazia que resolve com uma tensão de dupla sensível. Por exemplo, essa não é uma cadência tonal, porque não está caracterizado o acorde perfeito, né? E aí, quando a gente entra no Renascimento, nós já temos a função claramente estabelecida do acorde perfeito como repouso, né? Então aqui, ó, eu já tenho o acorde perfeito maior funcionando como resolução. A partir do momento que a música entra com o acorde perfeito na sua condição de resolução, de repouso, nós já temos configurado o sistema tonal. pode ser até que seja composto um cantos firmos que anteriormente era modal, pode ser um cantos firmos oriundo até do canto chão, mas a articulação com o acorde perfeito implica necessariamente já na tonalidade, tá bom? Então essa é uma definição para deixar claro que, inclusive, muitos autores começam a pensar na tonalidade só a partir do século XVII. E na nossa perspectiva, na nossa teoria, a gente entende que na segunda metade do século XV já havia o sistema tonal claramente estabelecido por conta desse princípio aqui exposto. O sistema tonal contempla dois componentes básicos, a resolução e a tensão. Temos aí a dialética da funcionalidade. Vocês se lembram que nós falamos bastante da harmonia e heráclito, o conflito dos contrários, o conceito de polemos, que é sempre uma guerra insolúvel, uma guerra sem solução. Então, o sistema tonal está sempre trazendo essa dialética, esses polos que estão sempre em confronto. Então, nós temos a ideia de uma tensão a todo tempo que ela vai se resolver num acorde perfeito maior ou menor. Há sempre já a relação direta do repouso com o conceito funcional de tônica aqui, entendido no modo maior, o T está maiúsculo, vocês podem ver aqui, tônica com o T maiúsculo, inicialmente nós vamos só trabalhar com os acordes maiores, assim como da tensão com o conceito funcional da dominante, veja aqui, a dominante D maiúsculo, articulada no círculo das quintas que se torna completo com a função de subdominante, olha aqui, a S, subdominante. Esses princípios são ainda essenciais a práxis, o que eu quero dizer com isso? Não só os compositores escrevem as suas obras, as suas partituras musicais, pensando nessa tensão de todo envolto da dominante, subdominante derivados, os seus relativos antirelativos e suas dominantes subdominantes individuais, tudo para provocar uma tensão como a resolução depois ocorre num acorde tônico, ou então no caso de suas modulações internas, mas não só o compositor, a obra de linguagem tem que ser pensada nessa perspectiva, o intérprete, aquele que está lendo a partitura desenvolvendo um exercício hermeneúgico de compreender a linguagem do compositor e depois executar com o seu próprio corpo a obra, a execução, seja tocando, cantando, regendo, etc., ele tem que ter em mente essa dialética da funcionalidade, para tocar a música do renascimento até o romantismo tardio, é essencial, porque eu sei aonde está o peso, aonde a música precisa de uma tensão maior e aonde ela deve ser resolvida, então, por exemplo, um intérprete que toca uma música que ele coloca a tônica mais forte que a dominante, ele não entendeu nada da dialética da funcionalidade, a dominante deve ser ressaltada, a subdominante deve ser ressaltada, as funções individuais, toda a variedade de tensão que existe saindo da tônica deve ser salientada, toda nota de tensão ela deve ser tocada com maior ênfase e toda resolução ela tem que ser atonuada, a não ser que o compositor escreva claramente na partitura que ele quer algo diferente, mas isso já é mais para o século XX, então, essa dialética entre tensão e resolução ela está presente em todo o sistema tonal, e na praxis, ou seja, no ofício daquele artista que vai viabilizar a representação, a execução da obra, ele tem que levar em mente, ele tem que ter em mente, ele tem que levar em consideração, porque é assim que você tem um grande intérprete executor, aquele que entende não só a linguagem do compositor, mas ele sabe também caminhar por toda essa dialética que tem no sistema tonal, então, não é só importante para quem escreve música, é importante para também quem vai tocar e vai cantar e vai reger, então, nós temos que ter essa filosofia, o Heráclito tem que estar presente se a gente quer tocar música com dignidade, com a expressão que a linguagem artística requer. Então, nós temos aqui a tônica representada pela letra T maiúscula, tônica, subdominante representada pela letra S e a dominante representada pela letra D. Então, veja só, nós vamos dar um exemplo aqui em Dó maior para a gente ouvir os três acordes, né? Dó maior, né? Que é a tônica, agora a Fá maior que é subdominante e a dominante que é Sol, Si, Ré. Temos aqui tônica, subdominante e dominante em Dó maior, né? Segundo a teoria funcional da harmonia de Hugo Riemann que remonta ao final do século XIX. O nosso trabalho aqui, todo o nosso curso de harmonia funcional, ele tem como referência esse grande musicólogo radicado em Leipzig do final do século XIX começo do século XX. Hugo Riemann foi um dos maiores musicólogos da história, né? De todos os tempos. E ele que propôs essa terminologia chamada Functions Theorie, quer dizer, a teoria das funções e nós adotamos aqui em nosso curso, tá bom? Por isso que nós vamos colocar as letras tais como pensadas pelo Hugo Riemann, né? Um musicólogo completo, tem uma enciclopédia que leva seu nome até hoje e ele praticamente trabalhou em todas as áreas do conhecimento, desde a teoria musical até a crítica estética, enfim, a história da música, uma referência da ciência da música de todos os tempos. Todo aluno deve saber transportar as três funções básicas em todas as tonalidades maiores. É claro que depois nós vamos fazer o mesmo exercício com as tonalidades em menor, mas por enquanto vamos resolver pelo menos as questões e as tonalidades maiores, em princípio. O conhecimento e a memorização dessas funções é conditio sine qua non para o cumprimento das próximas etapas do curso. Por que eu escrevi aqui conditio sine qua non? É uma condição sem a qual você não consegue resolver determinada tarefa. Então, quer dizer, antes da gente prosseguir agora com os nossos exercícios de harmonia contraponto, antes da matéria ir se desdobrando, nós temos que memorizar ter em mente as relações de dominante e dominante e dominante em todas as tonalidades. Tem que memorizar, tem que interiorizar, porque senão vocês não vão conseguir resolver os exercícios. Então, nós vamos já expor aqui o gabarito com as funções realizadas, mas em casa cada um, e se a gente tiver depois da peste a oportunidade de trabalhar presencialmente, cada um em sala de aula, tem que resolver as transposições como exercício e não basta só escrever no papel, tem que tocar no instrumento também. A execução, a prática, a percepção é indissociável da harmonia e do contraponto. Então, vocês têm que interiorizar das duas maneiras, pela escritura, pela confecção da solfa, da partitura musical e também tocando para estar bem claro. Então, cada um em casa resolva a tônica subdominante e dominante em todas as tonalidades, tá bom? Isso é muito importante para fixar bem, para deixar bem claro e interiorizado esse conhecimento, essas articulações, para que na hora da gente resolver os exercícios já esteja fluente esse conhecimento prévio. Então, vamos aqui resolver tocando e vocês vão acompanhando a partitura desde o Dó Maior até o Dó Bemol Maior. Nós vamos tocando só para vocês verem como que deve ser confeccionado e como cada um em casa deve tocar. Então, Dó Maior temos tônica, subdominante, dominante. Então, nós temos aqui Dó Maior. Depois, o segundo Sol Maior. Ró Maior. Tá? Depois, Ré Maior. Tá claro? Lá Maior. Depois, Mi Maior. Si Maior. Fá sustenido Maior. E, por fim, Dó sustenido Maior. Tá claro? Eu terminei aqui todas as funções com o sustenido. Vocês estão vendo que a gente vai a cada nova tonalidade acrescentando um acidente, né? Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si. Então, nós temos os acidentes nessa ordem que correspondem às tonalidades, né? Com a armadura de clave com sustenidos. Agora, nós vamos para as tonalidades que têm bemol, né? Vocês estão vendo que a gente coloca todos os adequados para anular os sustenidos anteriores. E agora, vamos trabalhar com as tonalidades que contemplam o bemol na sua sequência. Então, vamos começar com o Fá maior e vamos em diante. Fá maior. Aí tem Si bemol maior. Mi bemol maior. Lá bemol maior. Agora vem o Ré bemol maior. Sol bemol maior. Sol bemol maior. E, finalmente, Dó bemol maior. Está claro? Então, com isso, tem que tocar os acordes e tem que também escrever no papel. Essa articulação da tônica com a subdominante e a dominante em todas as tonalidades é um exercício prévio importante para a gente poder se familiarizar com as questões de todos os encadeamentos que nós vamos trabalhar com o sistema tonal. aí nós temos o conceito de enarmonia. Enarmonia. Vejam só, eu citei na última aula o Aristóxilo de Tarento, que ele foi quem inventou, quem propôs pela primeira vez no século IV a.C. os neologismos de cromático e diatônico. São duas invenções dele. Essa daqui também é uma expressão que remonta a Aristóxilo. Ele também propôs a ideia de uma enarmonia e aqui, no caso, nós vamos já trabalhar com a enarmonia entre as tonalidades. Então, como nós tivemos doze notas fundamentais, que até agora eu mostrei para vocês, todos os acordes, vocês viram aqui, trabalhamos com todos esses acordes, contudo, no quadro anterior há quinze tonalidades. Olha que interessante, são doze notas, mas nós tivemos um total de quinze tonalidades. Por que que tem essa diferença? Isso por quê? Por conta da enarmonia. Há três equivalências. Por exemplo, Fá sustenido maior e Sol bemol maior, embora sejam grafados de modo diverso, são as mesmas funções. Né? Tá vendo? É o Fá sustenido maior que coincide com o Sol bemol maior. A mesma coisa com o Si maior, coincide com o Dó bemol maior. E o mesmo vale para o Dó sustenido maior que coincide com o Ré bemol maior. Tá claro? Então, são duas tonalidades aí aos pares que tem uma coincidência enarmônica. Tá claro? Vamos pensar agora as inversões de acordes perfeitos. Os acordes perfeitos possuem duas inversões. A primeira inversão é com a terça no baixo e a segunda inversão com a quinta no baixo. Então, vejam bem. Nós temos uma disposição original que é essa daqui. Vamos pôr em Dó maior. Dó, Mi, Sol. A fundamental tá no baixo. A primeira inversão eu vou colocar a nota Mi no baixo. é a terça. Então, primeira inversão a nota do baixo vai ser a nota Mi. Na segunda inversão veja só a nota Sol a quinta tá no baixo. Tá? Então, vamos ouvir como funciona Dó maior na sua disposição fundamental sem inversão. A primeira inversão tá vendo? Mi no baixo essa primeira inversão e a segunda inversão quinta no baixo tá vendo? Sol do Mi o Sol que é a segunda inversão que está no baixo. Tá certo? E aí, nós temos uma grafia. Nós vamos agora aprender a grafia lembrando de Jean-Philippe Ramon grande teórico francês que publicou em 1722 o que a gente chama de obra que inaugura os tratados modernos de harmonia porque até Ramon a harmonia tava muito atrelada ao canto-chão ela não dava conta da poética contemporânea ela sempre tava atrelado com uma teoria muito antiga lembrem-se de Nietzsche o historiador às vezes ele pensa tanto pra trás como ele começa quer dizer ele estuda tanto o passado que ele começa a pensar pra trás e andar pra trás a teoria tem uma tendência a ser conservadora né? então o Ramon rompe com isso ele propõe uma teoria que dá conta da música do seu tempo então a teoria dele já funciona muito melhor para a tonalidade para o sistema tonal tá certo? então ele coloca dois nomes pra diferenciar o que é um acorde sem inversão e o que é um acorde com inversão então o Ramon sugere o nome de baixo contínuo em italiano basso contínuo né? ou em alemão general bass ele usa esse termo pra justamente dizer que existe uma inversão no baixo é um um sistema de você anotar a música que nem sempre a fundamental está no baixo diferentemente do baixo fundamental que aí sim a nota fundamental tá no baixo vamos dar então dois exemplos agora pra encerrar a aula de um baixo contínuo e de um baixo fundamental então observem aqui nós temos aqui sempre que vocês forem confeccionar os exercícios conosco muito importante a armadura de clave tá vendo? os que tiverem um software de edição de partitura tudo bem quem for confeccionar a mão tem que ter capricho aliás o bom músico a gente vê pelo capricho com que ele confecciona sua sofa sua partitura sua parte musical né? então veja só aqui tem uma uma chave né? que a gente usa de piano pra confeccionar os nossos encadeamentos clave de sol clave de fá aqui um compasso chamado alabreve ou dois por dois né? que a gente usa geralmente precisa de exercício pode usar outros também mas o alabreve em geral é o mais usado e aqui nós temos a distribuição de um encadeamento que está em dó maior nós estamos os dois ainda em dó maior daqui a pouquinho nós vamos começar a trabalhar com todas as tonalidades mas pra ser um elemento didático progressivo progressivo né? no aprendizado a gente vai primeiro só com dó maior o que que acontece aqui? há inversões nos acordes veja só tônica com três no baixo ah! outra coisa importante na hora de confeccionar o número do baixo ele não fica nem aqui embaixo nem no meio muito menos em cima ele fica assim um pouco de lado abaixo desse jeito aqui um pouco diagonal né? caipira fala bem o desgueio é assim que a gente coloca aqui o baixo tá vendo? olha onde fica o número né? não coloque nem embaixo da letra nem do lado tem que ter um lugar preciso tá bom? essa é uma convenção internacional de como inserir as notas do baixo em caso de baixo contínuo ou seja em caso de inversão então aqui por exemplo tônica com três no baixo ou seja é a primeira inversão do acorde de dó maior aqui é uma dominante com quinta no baixo ou seja é a segunda inversão no acorde de sol maior porque estando em dó maior nós temos a tônica dó maior a subdominante fá maior e a dominante sol maior né? então a gente faz tônica com três no baixo ou seja tônica com primeira inversão dominante com a quinta no baixo né? dominante com ou seja um sol maior com segunda inversão mais uma vez com a terça no baixo primeira inversão aí nós temos uma subdominante a subdominante é falador e a nota do baixo aqui é um lá ou seja a terça no baixo primeira inversão depois um sol maior com um si no baixo ou seja uma dominante com três no baixo e resolvemos aqui na tônica vamos ouvir como funciona então tá certo? então esse baixo ele não tá tocando as fundamentais por exemplo ó o baixo tá? eu tô tocando notas que não são as fundamentais por exemplo o acorde de dó maior eu toquei o mi que é a terça o acorde de sol maior eu toco o ré que é a quinta de novo volto pra terça do dó maior né? a terça da tônica aí eu vou pro lá que é a terça do fá maior depois o si natural que é a terça dominante e vou pra finalmente no último acorde só pra concluir que eu uso a fundamental então nesse caso é um baixo fundamental mas o baixo contínuo claro é impossível o tempo inteiro ficar só no baixo contínuo volta e meia a gente coloca também uma fundamental então mais uma vez pra gente ouvir os acordes com as suas inversões tá certo? então esse é o exercício de baixo contínuo aí logo em seguida nós vamos dar um exemplo do baixo fundamental aqui não aqui todas as notas todas as notas do baixo são coincidentemente fundamentais então eu estou trabalhando sempre com a fundamental de cada acorde então veja só qual que é a tônica de dó maior é o próprio dó maior qual que é a subdominante fá maior qual que é a dominante sol maior e aqui eu volto pra dó maior então eu faço uma articulação aqui numa escrita estreita né quando a gente for agora realizar os encadeamentos nós vamos trabalhar com a escrita larga esse aqui é só um exemplo pra baixo fundamental e baixo contínuo né então aqui nesse caso escrita estreita mas os exercícios logo em seguir vão ser com escrita larga tá bom? mas só pra esclarecer então nós temos dó maior fá maior sol maior e dó maior e eu articulo de tal modo que haja já uma linha entre as vozes nas próximas aulas nós vamos aprender as regras do encadeamento tá bom? primeiro agora só pra gente saber as funções e como ela se resolve então as letras ficam sem nenhum número do lado porque são todas notas cuja fundamental está no baixo aqui no caso da tônica dó maior subdominante fá maior dominante subdominante fá maior dominante sol maior e a tônica dó maior então vamos ouvir esse encadeamento pra finalizar a aula tá? mais uma vez tá? então tônica subdominante dominante tônica tá certo? eu convido a todos para assistir logo em seguida a aula 5B que é uma aula prática nós fomos até São Carlos no Instituto de Física de São Carlos da Universidade de São Paulo junto com o nosso amigo o professor doutor Habetz Alexandre João que é educador daquela brilhante unidade da USP na qual nós pudemos realizar uma série de experiências envolvendo a série harmônica e também o monocórdio de Pitágoras que eles reconstruíram e ali eu pude tirar não só as notas da série harmônica como também as proporções descritas pelo fragmento de Filolau tá bom? então agradeço aqui a nossa equipe de produção Paulo Eduardo de Barros Veiga agradeço aqui ao Lucas Pigari né? sempre aqui conosco viabilizando a postagem e também a elaboração dos slides do conteúdo da nossa matéria o nosso curso é uma realização da USP Filarmônica do NAPSE PEM do nosso departamento de música da USP de Ribeirão Preto da FILO a nossa unidade e finalmente da Universidade de São Paulo então até todos na próxima aula quinta que vai ser a quinta aula B né? excepcionalmente nós acabamos de ministrar a quinta aula A vamos ter uma quinta aula B por conta desses exemplos práticos tá bom? são tudo filmado lá no Instituto de Física de São Carlos muito obrigado agradeço a atenção de todos Tchau! Obrigado.